Música 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 Nas últimas semanas teve um desempenho Impressionante na batalha da UTI Música 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 Ele que sempre está presente aqui Com a gente da batalha da Leste Música 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 Encontra pra cá, Lecrãs! Para imprensar, Lecrãs! Quem? 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 O maior campeão anual da Batalha da Aldeia! O menino Borboleta! Olá hein aí! Quem? Doctora ou Cri? Uma lenda. Encontra pra cá, e aí? Fuiiii! Doide-se, doide-se... Sua moleque brada! Só lenda consegue nada. Sua moleque brada! na zona leste de São Paulo hoje pode estar onde o cineque é a tenta segura aí DJ segura aí DJ na mão humilde só agradece e aí família, da hora mesmo mais uma Batalha da Leste edição 541 obrigado a todo mundo que colou hoje que ficou até o final que tá mandando uma vibe que tá construindo mais um capítulo dessa história com nós agradeço de coração hoje depois aqui ainda tem Batalha do Helena Batalha do Santa Cruz FMS no YouTube inclusive eu ia dar esse salve você que vai pra casa ficar mais tranquilão igual eu joga lá no YouTube FMS é a primeira liga profissional de MCs de Batalha de MCs do Brasil os melhores, os melhores Magrão, JP, WM Lion Gear é só os picos os caras tá lá em Salvador mano, o evento monstro aquele formato linkback aquele vários formatos confere lá FMS a partir das 7 horas certo? tamo junto quem vai começar? Lecord comércio aí, deixa eu dar um papo aqui de meu grau primeiramente aí, primeiramente quem tiver afastado aí, família é a grande final, certo? queria pedir atenção de geral colar mais pra perto principalmente os MCs porque podia ser vocês aqui agora certo? encosta pra batalha e aí, espécie do busão e aí, Thor e aí, Jorgin mas vai chamar, hein? volta pra cá vou chamar no nome mesmo vou chamar na xin que isso? cola mais pra perto e você que tá aí do lado vira pro seu parceiro aí agora e fala oi, doçura oi, doçura presta atenção na battle oi, oi, oi é o final, é o final vem pra cá, tropa e aí, oi, oi, oi é o final encosta encosta a banca toda encosta a banca toda e aí, oi, 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 oi e aí, oi, 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 oi e aí, oi, 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 oi é pra ligar o flash olha pra trás e vira o flash liga o flash do seu celular tem que entender se não tiver o flash liga o isqueiro se não tiver o isqueiro pega o vagalume que tá passando na sua frente segura na sua mão é, é a tradição é nossa, tá? faz alguma iluminação leita liga o flash oi, 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 oi oi, 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 oi Com a referência na minha frente Mas é só lá fora, aqui dentro É um oponente, que eu sei que bate de frente É um homem sem medo Eu sei que antigamente também foi um espelho Mas foda-se, eu não tô aqui Pra refletir, mas foda-se Eu só tô aqui pra me sentir Inspiração é minha mãe, porque eu sou Cavada a peste, comida não falta em casa E rima não falta em leste Você tá ligado? Eu já se trava Daquele jeito, porque eu nunca Fecho minha matraca, porque eu já Rimei na linha, minha mãe contava Quanto boleto tinha, hoje ela conta Minha folhinha, são tantas e tantas E tantas pra mostrar E tantas e tantas pra poder captar Mas eles não contaram a minha ziva Vou descer as folhinhas Eu conto o quanto que eu salvei de vidas Você fala que rima com estrelho, mano Por isso eu tô insano Só que você é um espelho pra mim também Tô me espelhando Um olhando para o outro, mano A cada round Alguns estão no mainstream Outros ainda estão no main ground Por isso que eu te falo uma parada, meu mano Que a rima não é feia Do mainstream underground A diferença é só uma folhinha da aldeia Às vezes, porque a fome é a mesma Sem limite Te falo que quando eu rimo eu tô Nesse beat Não sou município Eu não tenho limite Na sua comida não falta uma casa Na minha casa não falta um apetite Por isso que eu sei que quando eu chego Meu mano, eu sei que eu tenho fome de vitória E quando eu abro a minha boca Minha língua movida, isso é a história Essa é a nossa diferença Eu sei que a rima é verdadeira Minha mãe improvisa adorar Na tacun que tem na geladeira Aprende, ministro, faz banquete E quando eu chego aqui Eu rimo pra cacete Você entendeu a diferença, mano? Essa é a história Eu tive fome de comida, gente E minha barriga Nunca com o rei Hoje é fome de vitória Vamos lá Jurados em 17 3, 2, 1 1, 0, guri Certo, mas ali tá perdido Lecora, sabe por quê? Porque é tudo que vai Então levanta o fete Levanta a mão Levanta tudo que você tiver aí, meu filho E aí, gente E aí, gente Tá boa, tá boa É que Deus é um poeta Que escreve sobre você Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? É que Deus é um poeta Que escreve sobre você Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Pô, 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 pô E aí, e aí, e aí, e aí, e aí É eu, né? Calma aí, minha família Vai vir agora aqui, ó 3, 2, 1 Sempre para o respiro Peço calma Pois o beatback com o murro Te falo, meu mano Que é como o chuveiro de um urro É que às vezes os melhores conselhos Vêm de um sussurro E as maiores burrices Vêm irritadas por um burro Aprende Então às vezes é melhor Usar o diafrague, meu aliado Pra ver se assim o seu dia Não fica fragmentado Te falo, irmão Que agora se aposenta Fragmentado Eu sou décima sexta disposição Aquela que te alimenta Por isso Aprende Sou como um estelho quebrado Mas te falo, mano Que depois dessa Eu percebi que eu não sou azarado Por isso deixa eu te explicar É um mar e eu tenho que nadar Sou gato preto Tendo um azar Mas ele nem pode me parar O que que adianta? Depois dessa passe Debaixo da escada O que que adianta? Depois dessa nada Rua fui pra calçada O que que adianta? Essa daqui que é a minha verdade Eu sou gato preto E o meu tambor tem balas Escritas curiosidade Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava E mais de 3, 2, 1 Mas qualquer um real Eu tô pronto para vencer Mas não é sem dó Porque eu tô sabendo Que eu tô pronta De fazer bater Até porque Essa aqui é minha rima Uma curiosidade Eu acabei com toda a sua cima De vida que eu faço Nego, cê sabe Não é o ego Que nunca falta Eu não tenho sobriedade Quem tinha ego Era minha mãe Tô na piscina Na gravidez Carregava sempre O rei na barriga Caralho Cê tá ligado Naquele modelo Sem medo Alguém não te perda Que eu respeito Mas não pensei várias vezes Em desistir Nego, eu pensei várias vezes Em cair Até porque Eu tive alto em cima No fundo do poço Eu percebi Que a luz já viva pra cima Caralho Então cê tá ligado Eu sou a luz Eu tenho o peso De carregar minha cruz Então eu não posso ver chame A cruz não tá no meu pescoço Senão eu ia virar a corcunda De Notre Dame Quem começa? Guri começa isso Calma aí A votação do Girardi A plateia votou Mas Girardi ainda não Vem cá O Girardi votou Tá ligado Visa devagar Eu vou pegar aqui O bracinho dos amigos Aê, dá uns passinhos pra trás Aê, quebrada Na mão, viu? Dá uns passinhos pra trás Aê, meus quebrada Dá uns passinhos pra trás Aê, na mão, viu? Aê, família Em 5 4 3 2 1 Terceiro Rádio Corrão É, só pra fazer aquele drama Não, ele faz o drama dele Ele faz o drama dele Faz aê, família Faz assim Liga o flash Liga o flash Liga o flash Aê a mão é ele Aê, aê, aê Aê, aê Tapa aí Tá ali Tapa aí Tapa aí Já quero é ser miséria, eu quero mentirar, se inscrever, sei aonde você tá E meu, uou, 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 mata ele, cara Boa noite pra geral, satisfação, irmão Seu amante e o rei dentro da barriga Já entendi o peso da escolta, já eu sou diferente, meu mano Quando eu era um feto, eu era um plebeu, que tinha uma rainha habitando em volta Você entendeu o que significa na rima, por isso agora eu te falo, matou minha larica Se fosse um desenho, era estive em universo, na gestação minha mãe tinha uma joia na barriga Ela era uma joia na barriga que ela tinha Por isso hoje eu vou arrancando sua cabeça Uma previdência infantil para uma criança E vou temer uma rainha, uma fortaleza Você tá ligado que eu vou debater Porque minha mãe, ela não fazia cima Mas é tipo a mãe do estive em universo Com a lágrima dela, ela curava minha ferida Mas eu também sou diferente Por isso que eu me curo com improviso A lágrima da sua mãe curava sua ferida O que curou minha doença foi raiz sorriso O sorriso cura a ferida Por isso o monstro, essa aqui é minha rima O sorriso também curou Essa é a verdade A lágrima curou porque era desfelicidade Nem casa não, o choro era uma represa Quando minha mãe derramava lágrimas Era de tristeza Pelos ancestrais, mas não fecha em barra, rapaz Foda-se meu pai, mãe, você nunca vai chorar nunca mais Eu quero que minha mãe continue chorando no momento Ela é uma coroa e ela tem o sentimento É tipo na Bíblia, eu tenho a mesiça O sorriso veio na noite, alegria pela manhã Pode ser, pode ser, mas nós vivemos na noite E eu transformei meus açudes em açoites Você entendeu meu mano, que eu não sou freguês É a Bíblia que eu rimo, vira Salmo 23 Vira Salmo 23 Eu pude entender Até porque esse cara não faz a real fé Sou o livro de Eli Você não fez em braile Escurso da Bíblia pra fazer tudo